Oi gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 12 acessórios baratinhos pra cabelo cacheado E não é acessório tipo laço, presilha, lenço É mais acessório no sentido de... daquelas coisas úteis, sabe? Rabicol, grampo, escova Utilidades que a gente usa tanto na hora dos penteados, da finalização, dos cuidados com o nosso cabelo São itens que eu uso na minha rotina, que fazem toda a diferença Coisinhas que eu gosto, que são práticas e que pode facilitar a rotina de vocês aí também, tá? Então se vocês gostam de vídeos assim com dicas, tipo 10 coisas, 12 itens, enfim Me contem aqui nos comentários que eu posso estar trazendo mais E esses itens são baratinhos, tem coisas aqui de 4 reais, 5 reais Então são coisas simples, mas que fazem toda a diferença O primeiro item é a escova raquete Esse item ele custa em média R$29,90 Eu vou deixar o link de todos os itens que eu for mencionando aqui na descrição pra vocês Eu amo escova raquete A primeira vez que eu vi uma escova assim foi muitos anos atrás Depois que eu passei assim pela transição Que eu vi aquelas Tangle Teaser, sabe? Se não me engano a Tangle Teaser é a original, digamos assim, desse formato de escova Eles também tem outros formatos de escova, né? Essa marca Mas eu sei que é uma marca um pouco mais cara Com a qualidade melhor, né? Mas é um pouquinho mais cara Mas hoje em dia a gente já encontra algumas opções mais em conta, mais baratinhas Provavelmente se você for comparar, tem uma qualidade inferior Mas ainda assim, valem super a pena Eu mesma uso as mais baratinhas, mais simplesinhas Já usei Tangle Teaser também muito tempo atrás, também é boa Mas assim, a baratinha não fica pra trás, sabe? Dá pra você usar E como eu falei, eu uso no meu dia a dia e gosto Então eu vou deixar aí uma opção pra vocês E escova de cabelo é um negócio também que divide opiniões Tem que testar pra você ver qual que você gosta Uns anos atrás eu não gostava desse formato raquete Hoje em dia eu gosto Então vai depender muito da fase que você tá Do jeito que o seu cabelo tá no momento Do jeito que você gosta de finalizar o seu cabelo Mas assim, acho que a gente tinha que trazer um vídeo aqui pro canal só sobre escovas Me contem aqui nos comentários se vocês querem saber O segundo item da nossa lista também é uma escova Mas é uma escova pra penteado Essa escova específica eu ainda não usei Inclusive está na minha listinha de compras Eu quero comprar, mas eu vejo assim que muitas cacheadas usam Muitas cacheadas amam Não só cacheadas, mas também lisa Pra fazer acabamento de penteado É tipo aquela escova redondinha, né? Que eu uso sempre Mais ou menos parecida com essa, só que é redonda Só que essa não é redonda Ela tem esse outro formato E acaba... Eu imagino que ela dá um pouco mais de precisão Na hora de fazer os acabamentos de penteados Ela tá custando em torno de R$31,48 Eu também acho ok Porque ela tem o cabo de madeira Geralmente elas duram bastante Então é um investimento que você faz ali Que vai durar muito, né? Quem sabe até a vida toda, né? Então é um tipo de coisa que eu acho que vale a pena Sabe? Escova é uma coisa que vale a pena investir O terceiro item dessa lista Que não pode faltar na vida de uma cacheada Pelo menos na minha vida, gente Eu não vivo sem esse negócio São os grampos Esses que eu uso número 7 dessa marca Custam em média R$10,89 a caixinha Grampo é um negócio que vai passando tempo Ele vai soltando essas bolinhas aqui, sabe? Sabe? Sabe essas bolinhas que ajudam a ficar mais confortável Conforme vai soltando Eu vou jogando fora E aí quando eu vejo que eu tô ficando sem grampo Eu compro outra caixinha Eu nunca parei pra reparar quanto tempo dura uma caixinha dessa Mas até que rende bastante Dura bastante, né? O quarto item da nossa lista São as liguinhas Aqui eu coloquei essas liguinhas transparentes Que custam em média R$6,69 O kit, né? O pacotinho E eu costumo usar as pretas Mas eu sei que as transparentes são mais universais Digamos assim, né? Serve pra quem é loira Pra quem é ruiva Pra quem tem cabelo preto Eu gosto de ter essas liguinhas transparentes também Pra colocar no cinto Sabe quando a gente quer prender o cinto assim Ele tá ficando solto Com a ponta solta No look Aí eu vou e prendo o cinto com a liguinha transparente Eu gosto É uma diquinha que eu sempre Truque que eu sempre faço Mas as liguinhas transparentes São legais pra fazer penteados Tem vários penteados que a gente faz com cabelo molhado Que usa liguinha pra fazer aqueles negócios assim E eu quero muito fazer um penteado assim Me contem aqui nos comentários Se vocês querem ver Eu posso trazer aqui pro YouTube Ou lá pro Instagram Aqueles que você faz, né? Tipo, faz algum detalhe assim com as liguinhas Depois finaliza o cabelo Espera secar E o resultado fica maravilhoso Próximo item é a escova mafê Ou jacaré Ou algum outro nome Porque sempre tem um nome diferente Mas eu conheço por jacaré ou mafê Que é esse formato de escova aí Que vocês estão vendo E essa ela tá custando em média R$5,88 Gente, essa escova Olhem só Ela não é nem R$6 E pra mim é um dos melhores formatos de escova Hoje em dia eu tenho usado muito a raquete E a polvo Inclusive eu botei polvo aqui nessa lista Eu acho que eu não coloquei Mas é um tipo de escova que eu gosto, viu? Mas essa escova jacaré Foi uma das minhas escovas favoritas Assim, por anos Eu só usava esse tipo de escova Eu acho que dá muito certo pra cabelo cacheado É muito em conta Não quebra Enfim, eu amo Eu acho que é uma das mais fáceis de dar certo O sexto item da nossa lista É esse kit com elástico de cabelo Que vem 72 unidades Custa apenas R$21,90 Gente, eu comprei esse kit recentemente E eu amei Aqui ó Todo lugar da minha casa Agora a gente vê uma Um rabicózinho desse Eu apelei Porque assim, aqui Eu não sei se é só aí que acontece Mas eu vivo perdendo rabicó Quando eu vejo Não tem rabicó nenhum mais Eu falei Vou comprar um kit que vem 72 unidades Olha que chegou Eu fiquei até assim De cara Porque era muito rabicó Muita coisa Mas tá dando certo E eu achei que valeu a pena Elas são bem resistentes Eu tava com um certo receio Delas não serem muito firmes Mas são resistentes Não são aquelas mais grossas Mas também não é muito fina não E ela é bem elástica Porque tem uns rabicózinho Que a gente compra Que eles são duros, né? Que eles não esticam Assim, eles são um pouco mais duros Esse não Esse aqui ó Pra quem tem muito cabelo Assim igual eu Super funciona O décimo segundo item Dessa nossa lista São esses clips de plástico Que vem 12 E custam apenas 12 reais e 14 centavos Eu achei que vale a pena Porque eu sei que tem muita gente Que gosta de usar Esse tipo de clips Enquanto tá finalizando o cabelo Quando vai maquiar, né? Pra prender assim e tudo mais Eu particularmente não uso Porque quando eu quero prender Eu uso grampo Ou eu uso alguma outra Pra presilha Alguma coisa assim Mas eu sei que tem muita gente Que gosta Então eu quis colocar aqui Incluir nessa lista Até porque eu achei Que tava com um preço ok, né? Você paga ali mais ou menos Um real cada E eles costumam ser resistentes, né? Dá pra prender mais o cabelo, né? Do que um grampo, por exemplo, né? Você consegue juntar mais cabelo Numa mecha ali Quando você estiver finalizando Tudo mais O oitavo item dessa lista Essa piranha marrom Que está custando apenas 6,24 Eu não sei vocês Mas eu tenho gostado de usar piranha Nem sempre pra fazer o penteado Assim mais legal Mas pro dia a dia Pra fazer aqueles penteados simples Práticos De só prender assim, sabe? Eu venho com a piranha Prendo aqui E faço um meio preso Eu tenho gostado bastante Eu sei que algumas também gostam De usar a piranha Pra fazer a finalização, né? Você vai separando as mechas E usa a piranha E pra quem gosta De uma piranha mais bonitinha Tem essa também dourada Ela custa apenas 18,79 Na Shein Você encontra Umas bem bonitas E mais baratas Mas costuma demorar mais Aí você tem que ver aí O que que vale a pena pra você Se você vai esperar Se você vai, né? Se vai compensar ali Quando você for calcular as taxas O décimo item da nossa lista É esse enchimento Perfeito pra você fazer Aqueles penteados Mais de festa Assim, aqueles topetes Eu já fiz um vídeo aqui no canal Mostrando como fazer Um penteado assim Com um topete Eu não usei enchimento Eu acho Mas Pra quem não tem muito cabelo Ou não tem volume Suficiente Você pode usar esses enchimentos São super práticos Se você souber fazer direitinho ali Fica bem natural Não fica nada muito Sabe? Muito artificial Assim Fica legal Então É um acessório Que é bacana de ter Outro item Que eu quero comprar Porque eu achei muito interessante Eu não sabia disso Eu fiquei chocada Quando descobri Eu achei assim O máximo É esse spray De jato contínuo Ele custa 32,98 E Tipo Tem esse spray aqui, né? Que a gente tem que ficar Apertando Vai finalizar o cabelo Você fica lá Esse spray de jato contínuo Você faz assim E ele fica Você não precisa ficar apertando Ele fica O tempo todo Depois você aperta Pra ele parar É muito legal, gente Eu achei muito interessante Pra gente que é cacheada, né? Ah, o cabelo secou Tava com a toalha na cabeça Aí você vai finalizar E quer umedecer o cabelo de novo Isso simplesmente fica assim Eu achei genial E eu quero comprar um desse Então eu quis indicar aqui pra vocês Esse vídeo Porque eu achei realmente muito legal E o nosso décimo segundo item É um negócio que eu costumo comprar na internet Que custa apenas 4,99 Mas eu sempre costumo pedir pela internet Se eu consigo ali o frete grátis Geralmente eu esqueço de comprar no mercado Que é touca de banho Inclusive é um negócio que eu tô precisando comprar também Já vou fazer aqui a minha listinha Depois de terminar esse vídeo Mas eu gosto muito de ter touca de banho Porque se eu não uso Acaba que o cabelo molha Respinga a água ali, né? E acaba atrapalhando a finalização Às vezes acaba molhando, umedecendo E a finalização vai ficando com mais frizz, né? Não fica com efeito legal Então eu gosto de ter a touca Até mesmo pra não marcar o cabelo Por exemplo, se eu tô sem touca Que é o que tá acontecendo no momento Eu esqueci de comprar Aí eu vou tomar banho Tipo, tô aqui com o cabelo solto Vou tomar banho Aí eu prendo com o rabicó E acaba marcando, né? Às vezes eu amarro ali pra não molhar E acaba marcando Depois quando solta Tá marcadinho Já com a touca não, né? Você só bota a touca ali Toma o banho Depois tirar a touca E o cabelo está sequinho, né? Não molhou Não marcou Então é um negócio que eu sempre tenho que ter E você? Usa touca para tomar banho? Me conta aqui nos comentários Qual desses itens vocês usam Vocês não usam Vocês gostam Vocês não gostam E comentem também quais os outros Que eu esqueci de incluir aqui nessa lista Outros acessórios pra cacheada Que vocês amam e não ficam sem Ah, eu esqueci de escovinha pra baby hair Mas é porque escovinha pra baby hair Eu uso escova normal Compro escova normal E uso ela só pra baby hair E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau